Oi meus amores! Como vão vocês meus amores? Meus amores, é um ótimo final de semana para todos vocês. Eu estou aqui, sabe o que eu estou fazendo para gente? Uma deliciosa pipoca. Eu fiz um chá mate, gente. Eu preciso tossir. O chá foi lá na minha garganta. Aqui eu fiz essa calda. Eu sou péssima para fazer calda, gente. E o meu marido falou que também é. Aí, gente. Então, hoje eu vou fazer aquela pipoquinha bem gostosa. Eu já deixei tudo preparado aqui. Isso aqui eu vou tirar daqui. Pipoca de cinema, gente. Ha, 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 ha. Vamos tirar ela aqui. Gente, estão gostando? Então deixa eu dar mais uma engrossada aqui. Então, você vai virar a pipoca em outra vasilha, né? Só que aqui, gente, eu fiz muita pipoca. E eu vou misturar mesmo. Aí, aqui eu venho com a calda. eu vou jogar aqui. Mas eu acho que vai ter, tem que ser, na verdade, um vacião bem grande. Porque aqui tem vacião grande. Vamos, vacião grande. Vamos ver isso aqui. Grande vacião grande, porque ela não tem que misturar. Ai, gente, pipoca é bom, né? Com esse frio, né, meus valores? Com esse friozinho é bom. Agora aqui, gente, ó. Pus açúcar, água. Eu pus um tiquinhozinho, Todd. Ou se você tiver mescal, ou se você não quiser pôr nada, não tem problema. Só água e o açúcar, né? Aí, você vai precisar do leite em pó. Leite em pó. Como eu gravo o meu dia a dia, então, gente, eu não tive tempo de gravar um vídeo de assim. Eu saí hoje de manhã. Aí, eu gravei um vídeo rapidinho, né, pro outro canal lá. Mostrei a rana, que eu vesti uma blusa nela e tal. Vocês já foram ver lá no Flor da Aranjeira? E agora eu tô gravando com Maria Flor essa pipoca deliciosa aqui. Agora você vai misturar, né, a calda, né? Se você quiser, souber fazer aquela calda pra ela ficar bem pretinha, melhor ainda. Em casa nós somos péssimos de fazer calda. Você vai misturar nela toda assim, ó. Inclusive, gente... Ó, gente, o açúcar grudou tudo aqui, ó. Não sei fazer calda, gente, mas eu tenho certeza que eu vou aprender. E esse canal não é canal de receita, gente, só que eu sempre vou... Eu sempre faço alguma coisinha, eu mostro pra vocês, né? Hoje eu tô com câmera aqui, né, gente? Ó, você vai com a calda, põe aqui em cima. Depois da pipoca prontinha, mistura bem. Né? Isso aqui não é pra você comer todo dia, não, gente. Principalmente se você tiver problema com açúcar. É só de vez em quando, gente. Fica igual a pipoca de cinema mesmo. Aí você vai pôr... Como aqui em casa tem quatro pessoas, né? Eu vou pôr quatro na pipoca de cinema. E aí o que que eu vou pôr aqui em cima agora? Faça isso, faça... Faça um... Faça pros seus filhos agora nessa... Nessas férias forçadas que nós estamos de férias forçadas agora em casa sem poder sair, né, gente? Então... Faça a pipoquinha pra você, pro seu love, pro seu marido. Hoje é sexta-feira, vocês vão ver um filminho, né? Não vão? Pois é. E se... Eu não sei fazer calda e nem vou mentir pra agradar. Se você souber fazer a calda bem feitinha, fica melhor ainda, porque ela fica bem pretinha. Aqui eu reservo... Pra comer outra hora, né, gente? E também ainda sobrou muita pipoca aqui. Mas não vai acabar não, porque... Tem um pipoqueiro ali que adora pipoca. Aqui assim, ó. Agora é o segredo. Agora é o segredo, gente. Ó, eu tenho que comprar aqui pra casa uma peneirinha pequenininha. Gente, olha o tamanho desse peneiro, gente, ó. Você vai peneirar. Olha o tamanho desse peneiro. Você vai peneirar leite em pó. Por cima de cada coisa. Ó, então se você quiser peneirar lá na bacia mesmo, se peneira, entendeu? Faça uma gradinha pros seus amores aí. Eu vou levar lá no quarto de cada um pra fazer uma gradinha pra eles. Deixa eu ver se cara ficou boa. Hum... Meu Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da gula. Perdoa o pecado da gula, porque fica muito bom. E é uma maneira de você usar o leite em pó. Agora que vocês estão ganhando cesta básica doidado, no meu estado aqui da cesta básica... Meu marido, olha pra mim com uma de reprovação. Eu ganho cesta básica. Eu sempre falei que eu ganho cesta básica. Aí, pra você... Não joga o leite em pó fora, não. Vem dois pacotes de leite em pó na cesta básica. Faça... Põe na pipoca. Faça bolo. Dê pra quem precise. O fubá... Não, no festival de fubá que tem aqui em casa, eu tô fazendo a bolo todo dia pra acabar. E de vez em quando eu faço bolo de fubá. Porque eu não vou jogar fora. Olha, gente. Olha, gente. Tá vendo aí, câmera? Fica bonito. E vocês precisam de ver o gosto. Aí depois eu só tô com um pezinho aqui. Né? Aí eu vou levar lá pra eles, né? Esse aqui que eu já fiz o dedo, eu vou ficar pra mim. Gente, faça, viu? Nossa, gente. Eu tinha um namorado que falava que eu sou igual a menina. Ele comprava iogurte pra mim. Ele adorava ver eu comer iogurte. Eu comia com tanto gosto. Gente do céu. Que coisa gostosa. Quem quiser também fazer... Desculpa, gente. Eu vou tirar os milho que não mastiguei. Ai, não foi essa, né? Essa aqui eu tenho que separar. Tem lá no canal Maria, que é a Maria Oficial. O canal... O meu canal de variedades. Lá tem, gente. É... Pipoca com bacon. Gente, façam. Vocês vão amar, gente. Eu já dei essa receita lá. É muito gostosa. Estamos aí no clima, né? Da festa junina. Só que não. Porque não tem junina. Nem junina e nem festa. Nem ju e nem festa. Então... Estamos em casa. Vamos fazer essa pipoca. Vamos engordar as quilinhas. Vamos comer e ser felizes. Faça pipoca com bacon, gente. E se vocês aí quiserem que eu faça de novo essa pipoca com bacon pra vocês aprenderem... Eu faço. É facinha de fazer. O sabor não tem igual. Nossa! Fica melhor do que essa. Essa com bacon, ela é toda salgada. Essa é toda doce. E a com bacon é toda salgada. E... Provavelmente semana que vem eu vou fazer ela de novo aqui pra gente. Porque os ninhos gostam. Meus rapazes gostam. Também gostam. Eu tenho que vigiar pra não engordar, né, gente? Então... Vamos comer pra ser feliz, gente? Como mesmo, gente? Vocês não sabem se a gente vai estar vindo amanhã. Então, vamos comer hoje. Mas também não vai comer demais pra morrer. Enfartado, né? Ó... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A Rana tá ali, ó. Toda se coçando. Um beijo. Um bom final de semana. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!